Vivi tem grande potencial de voltar ao bando do Luffy, afinal ela carrega o sobrenome D. Ela também tem conexões antigas com as armas ancestrais, com a formação direta do governo mundial, com deuses primordiais e claro, com poneglyphes e Joy Boy. Tudo isso graças a sua ancestral Nefertari de Lily. Porém, além de Luffy a querer no seu barco e nós também, mais uma pessoa tem interesse em Vivi. E Munerona, mas por que? Um antigo amor ou um segredo maior? Vivi não nos conta sobre Lily e o passado. Ela revela o futuro, um futuro onde o mundo acabou abaixo do mar. Quer saber tudo sobre o casamento de Vivi e Eibu? Estou se ligando para falar nisso agora. Fala galera, eu vou antrifuzar aqui com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem nesse vídeo top 10 casais. Não. Vai ter top 10 casal não. Mas pelo menos um casalzinho vai ter nesse vídeo aqui. Porque tem muita coisa interessante sobre essa fixação de Eibu em Vivi. Que vai bem além da coisa de Lily e o passado. Vivi nos conta sobre o futuro. E o Oda, genial como sempre, vem construindo essa coisa da Vivi com Eibu desde o início da série. E você talvez não tenha notado. Vai se surpreender em como o Oda é bom em interligar esses pontos. Assiste até o final. Está muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal, curte na boa. Você vai ser aqui apaixonado pela Vivi também. Mas se você é da pior geração, dispara uma bala de canhão nesse like para dar uma força para o vídeo. E agora com vocês tudo sobre o casamento de Vivi em Mulerona. Então vamos lá meus amigos românticos incompreendidos. No capítulo 1116 tivemos essa cena aqui de Eibu Samar encarando o quadro que supomos ser de Lily Nefertari. Vale destacar que Eibu estava no Salão das Flores, local cheio de lírios. E o nome de Lily é traduzido para essa flor. A cena é curiosa porque é a primeira vez que focamos em algo diferente dessa sala. Ela pode conter, claro, os retratos dos 20 reis fundadores. Mas se não tiver, se o quadro de Lily for o único ali, isso levanta grandes possibilidades de Eibu já ter sido apaixonado por ela. Fato reforçado por nessa sala termos uma espada com a qual ele cortou as imagens de Luffy, Shira Rocha e Barba Negra. E que certamente pertence a Lily, pois sabemos que a sua arma não está no trono do centro do mundo. Eu particularmente não sou muito fã dessa temática para um grande vilão nascendo aí de um coração partido. Mas esse Eiichiro Oda, ele não faria um romance que não combinaria com seu enredo e o seu mundo. E olhando por toda a história, algo brotou. Começou a fazer muito sentido. A fixação de Eibu em Vivi nos revela mais do futuro da série e não do passado dela. Tudo começou nessa cena durante o arco da Reverie, onde os pôsteres de Luffy, Shira Rocha e Titi foram cortados e esfaqueados. Mas não o de Vivi. Ao invés disso, Eibu segura a foto de Vivi e a leva consigo. E Mu também tem um balão de pensamento vazio enquanto observa a foto da princesa. Ele reconheceu algo ali, a imagem de Lily Nefertari. E apesar do Oda não desenvolver romances mais profundos na sua série, ele adora histórias de casamentos forçados. Para citar alguns, Nami e Absalom, Lola e Absalom, Sanji e Pudim, Lola e Loki e a Vivi é provavelmente a próxima dessa lista. Tem muitos painéis prenunciando um casamento ligados diretamente a Vivi. E isso se torna surpreendente quando se reúne todos eles. Podemos pegar o capítulo 823 que já começa com o cobra pedindo a Vivi para escolher um pretendente. E a Vivi se recusando. O que traz mais dessa coisa do casamento ser forçado. Mas não é aqui que isso se inicia. Na verdade já vem desde a temática da família de Arabasta e seu nome. Arabasta tem referências claras ao Egito do mundo real. Além dos cenários, temos os poneglifes que lembram os hieróglifos do Egito. E Nefertari é uma referência clara ao antigo Egito. Já que Nefer era frequentemente usado em nomes que significavam beleza. Como a rainha real Nefertiti. Temos um filme de 1932 chamado A Múmia. Apresenta Inhotep, o antigo sacerdote egípcio morto-vivo que tinha uma esposa chamada Nefertiti. Nesse filme, Inhotep encontra uma mulher que se parece muito com seu antigo amor. Que já morreu há muitos séculos. E acreditando que essa mulher era a reencarnação do seu antigo amor. Ele tenta matá-la com a intenção de mumificá-la, ressuscitá-la. E claro, finalmente torná-la a sua noiva imortal. Vivi tem uma estranha semelhança com sua mãe Titi. Cobra disse que a Vivi era exatamente igual a ela. E com a revelação do quadro de Lili Nefertari. Sabemos que essa beleza de Vivi é herdada da família remontando a 800 anos. É preciso comentar também que apesar das teorias de Imu estar no corpo da Lili. E não dá para descartar isso. Ou talvez ser um corpo de uma mulher. Imu é homem, tá galera? Isso foi confirmado no capítulo 1086. Onde Ivankov, pelo original japonês. Chama Imu de Imusei. Ou Santo Imu. E não de Imugu. Como Santa Cháuria. Irmã de Charles, tá bom? Então foi utilizado ali um nome masculino para Imu Nerona do século perdido. Durante a reverie. Olha só, temos uma borboleta que passou pela Vivi. Bem no momento que o Rob Luchia estava prestes a realizar o sequestro da princesa. E sabemos quem sempre está rodeado por borboletas. Observando. Por fim, isso acaba confirmado no capítulo 1086. Na cena final onde Imu disse que queria Vivi. Só que a tradução oficial muda isso. Imu não disse apenas que queria a princesa. Ele disse que desejava Vivi. Agora, o que mais reforça esse casamento acontecendo. São sem dúvidas as histórias de capas de Vivi. Um exemplo. Essa capa aqui sugere já a morte do cobra. Antes dele vir a morrer. E a flor ali simboliza a rainha Lily. O motivo da sua morte foi obviamente para buscar a verdade sobre o desaparecimento dessa ancestral. Agora, essa daqui é a capa mais flagrante de tudo. Porque temos aqui Vivi limpando o chão. Enquanto diversos gatos a orientam. Vão dando dicas aqui e ali. O foco central está na verdade nessa faixa segurada pelo gato. Que está escrito literalmente treinamento de casamento. Nessa outra capa, Vivi completa 18 anos e vira adulta. Vemos um grupo carregando diversas maçãs vermelhas para ela. A maçã sempre foi considerada um símbolo do desejo. Os romanos associavam essa fruta a Vênus. A deusa do amor. Por outro lado, as maçãs vermelhas também estão especificamente associadas a paixão. Ao amor. A tentação. Isso significa que uma entidade a deseja emocionalmente depois de se tornar adulta. Vale mencionar que a maçã também surge na capa que sugere a morte do Rei Cobra. E lembrem que temos a maçã do Jardim do Éden. Onde Adão e Eva viveram um dia. Temos mais uma capa aqui flertando com as coisas de casamento. Temos uma enguia tentando atrair Vivi com uma rosa vermelha. Que também é apresentada, obviamente, como um símbolo do amor, do carinho. O tipo dessa rosa desenhada pelo Oda aqui é a Imperial Chrysler. Considerada uma rosa real. Muito usada em casamentos. E que simboliza, claro, o amor. Já a gravatinha simboliza a enguia tentando se casar com ela. Nessa outra capa temos Vivi literalmente usando um vestido de noiva. E olha só o que tem na frente dela. Uma forma de madeira oposta e também usando o mesmo vestido. A madeira em One Piece é ligada a espíritos, meus amigos. Lembrem das árvores de Skypie ao qual o Nolan cortou porque causava as doenças. E as pessoas ficaram tristes porque diziam que aquelas árvores guiavam os espíritos dos seus ancestrais. Mas não só isso. Vivi e uma estátua sua de madeira é, obviamente, Lily sendo representada aqui. Ambos são os dois lados da mesma moeda e usam as mesmas roupas de casamento. O Oda não apenas insinuou isso nas capas da Vivi, mas até mesmo nos capítulos aí sobre o próprio Cobra pedindo pra ela se casar. E que ela era muito desejada por diversos pretendentes. Mas ela recusou todos os pretendentes. E o Oda não gastaria uma página inteira colocando Cobra dizendo isso. A não ser que ele quisesse utilizar com o futuro. Um objetivo misterioso dela ser forçada a realmente vir a se casar. Agora o que eu acho que pode ser um diferencial é que Imu talvez não queira somente Vivi. Talvez ele queira realmente despertar a verdadeira Lily do passado. E como ele faria isso? Com algo que vimos em Thriller Bark. O conceito de reencarnar um amor perdido não é novo em One Piece. O Oda talvez estivesse construindo a trama de Imu Sama há muito tempo. Apenas não havíamos notado até agora. Voltando a Thriller Bark. Conhecemos o Dr. Rogbach que sempre foi um fã de Victoria Sindri. Uma atriz famosa por muitos anos. No entanto, seu amor por ela nunca foi correspondido. Porque ela rejeitava sua proposta de casamento. Pois já tinha um noivo. Só que um dia, Sindri morreu em um acidente. Deixando o Dr. tão perturbado que ele chegou a abandonar a sua profissão. E pouco depois disso, Rogbach conheceu Gekumori. Moria que prometeu ajudá-lo a trazer a Sindri de volta à vida. Em troca da ajuda de Rogbach na criação do seu exército de mortos-vivos. E depois que o Dr. roubou o cadáver de Sindri. Moria usou seus poderes para implantar uma sombra nela. Criando assim uma Sindri zumbi. Coincidentemente, durante Thriller Bark. Também houve um tema aí de casamento forçado. Se lembrem, Absalom e Nami. Após a derrota do Moria nas mãos do Chapéu de Palha. O Kuma chegou na ilha. E o governo mundial acabou descobrindo todos os eventos que aconteceram em Thriller Bark. No entanto, mais uma vez. Apesar de derrubar um Senhor de Guerra. Esse incidente foi apagado e encoberto completamente. Assim como aconteceu em Arabasta. Mas dessa vez, sem nem mesmo aumento de recompensa para Luffy. E eu acredito que foi Imu tomando plena consciência do potencial da fruta de Moria. E claro, ele queria que isso fosse para ele utilizar na sua noiva. Vivi que se parece com a Rainha de Arabasta de 800 anos atrás. No entanto, o poder do Moria era necessário para a batalha contra o Barba Branca. E eles precisavam de todos os senhores da guerra presentes em Marineford. Mas olha que cena até esquecida pelos fãs. O que aconteceu quando a guerra terminou? Do Flamingo tentou matar o Moria. E esse, quando questionou se era ordens de Sengoku. Do Flamingo apenas disse a Moria não. Mais alto que isso. Certamente, galera, a ordem vem do Gorosei. Que deve ter escutado um pedido de Imu-sama. Do Flamingo, contatado diretamente, recebeu a tarefa de matar Moria. Por quê? Porque Do Flamingo é a única pessoa que tem simultaneamente o poder para derrotá-lo. Mas também conhece os segredos de Mary Joyce. Infelizmente, para eles, Moria sobrevive e desaparece. E pode ser por conta desse pedido a Do Flamingo que ele descobriu sobre o tesouro sagrado de Mary Joyce. Curioso pra caramba isso daí, né? Bom, dois anos se passaram. Moria reaparece no mar. E ainda em direção a Ratnozu em busca de Absalom. Só que ao invés disso, ele encontra seu amigo morto. E se depara com Barba Negra e sua tripulação. Até agora, não sabemos o que acontece a seguir com Moria. Mas algo me diz que Barba Negra, um caçador de frutas. Não deixaria passar a oportunidade de obter uma poderosa Akuma no Mi Kuma de Moria. Que poderia ser usada pra trazer alguém do passado pra lhe dar informações. Ou então, fazer um exército de zumbis usando sombras de diversos piratas. Só que para Imu-sama, isso é um outro obstáculo. Tá aí o cartaz do Barba Negra. Os piratas dele tem o fruto do Moria agora. Imu não consegue realizar o seu plano. Que é extrair a sombra de Vivi. E usá-la para reviver a própria Rainha Lili. Talvez seja seu corpo na Câmara Gelada que Imu visita. Agora, por que tudo isso? Por que ela construiria essa coisa do casamento forçado? Ou uso do corpo ou sombra da Vivi? Pela temática divina, Imu pretende ter apenas ele e Vivi como Adão e Eva. Depois que ele inundar o mundo. E com isso, reiniciar o planeta com sua esposa ao seu lado. Do jeito que ele quiser. Curioso né galera? Oda vem construindo a coisa do casamento da Vivi há muito tempo. E o casamento certamente vai ser forçado com Imu-sama. Quais os planos da Imu? A Vivi tem umas temáticas curiosas. Já citei para vocês ali o momento que ela grita e a chuva cai. Lembrando que não é a Vivi que faz chover. É o pó da dança liberado pelo Smoker. Mas a cena ela é muito alinhadinha, muito perfeita. Temos as ligações com armas ancestrais, poneglyphes. A própria família sendo importante. Talvez a linhagem de Fertari tenha realmente algo a mais. Lembrem que o castelo de Alubarna em Alabasta. Foi construído há 4 mil anos atrás. Tem muito tempo. Então Imu-sama vai querer a Vivi. Para pegar sua sombra. Ou para forçar um casamento com ela. E utilizar esse poder ainda escondido. Secreto. E realmente desconhecido ao mundo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma ideia, alguma teoria. Deixa aqui nos comentários. Adoro ler o que vocês pensam. Se gostou deixa o like. Até a próxima. Não por assistir. Fui. O que vocês pensam é 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 o que vocês pensam